Música Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área Hoje gostaria de apresentar para vocês um pedal irado Que eu acabei testando e gostei muito Que é o pedal Kamikaze da Spanish Guitar FX Quem sabe este não possa ser o próximo pedal no seu set Então espero que você goste Então vamos ao detalhe agora dos pedais da Spanish Guitar FX Aqui eu tenho o Kamikaze que é um pedal Dual Drive, certo? Ou seja, dentro de um box ele tem dois pedais Aqui você tem um delay também, Dual Delay Onde você tem dois pedaizinhos de delay aqui dentro de um único box Então você pode fazer uma loucura Nesse vídeo nós vamos falar do Kamikaze Esse pedal aqui eu achei muito bacana Pois ele tem dois pedais aqui, certo? Um Overdrive de um lado e o outro aqui um Distortion Esse pedal aqui ele foi baseado nos pedais de boutique da JHS, certo? Aqui seria o Morning Glory e aqui seria o Angry Charlie Nervoso Charlie, certo? Nesse lado uma coisa que é bem bacana ressaltar Que os potenciômetros, quando você regula, você tem um ajuste bem fino Você acaba escutando toda a atenuação que está acontecendo com esses potenciômetros Se você vai mexendo no volume, no ganho, no tônio, na presença Isso é bem legal porque às vezes eu já peguei outros pedais que você mexe, mexe, mexe Nada acontece E esse pedal você tem de uma forma bem eficaz essa mudança de timbre, certo? E acontece também aqui com o outro lado que é o Overdrive O chaveamento dos pedais é muito legal porque ele é True Bypass Então aqui ele está desligado Se você tirar o cabo aqui a sua guitarra ainda continua a funcionar Ou seja, ele não rouba sinal na cadeia Eu acho bem bacana Então deixando a minha guitarra aqui no som limpo Certo? Vamos aqui só deixar zerado para não estourar o volume Só vou ligar aqui, certo? Então, guitarra Nervoso Charlie Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse pedal é esse punch Aqui eu nem mexi na regulagem do jeito que está ali meio flat Meio que no meio aqui Ele tem esse can-can-can-can-can É muito legal Eu acho bem legal isso daí Certo? Vamos dar um gás a mais ali Aquilo que eu falei, né? A atuação aqui do banho é bem sensível mesmo Aqui, ó Vamos tirar um pouquinho desse tone aqui Colocar um pouquinho de presença ali Uma das coisas que eu achei bem legal é a facilidade que esse pedal tem Para você fazer um shred guitar Vamos colocar no talo aqui para ver Bem legal também Você não precisa deixar tanto ganho também Bem legal Essa chave aqui, a jogada dela é comprimir o som Então aqui no meio ele está totalmente liberado Aqui se eu mudar a chave, veja só Ele atenuou um pouco, certo? Ele comprimiu um pouco E baixou um pouco o volume, veja lá E quando isso acontece, você pode compensar ali no botão de volume Esses estaladinhos de palheta No som eu acho muito legal Certo? Tirar um pouquinho de ganho aqui E aqui em cima ele vai atenuar bastante Veja como o som cai Certo? E aqui nós vamos compensar daí no volume Você pode somar aqui com o delay Então só para você dar uma sacada aqui Vamos ligar um delay aqui Muito legal Eu gosto desse delay porque ele é mais grave no final Então aqui tem o level do delay Muito legal Voltamos aqui para o som mais pro Mas esse aqui ó Daí quando eu mudo a chave aqui o volume vai rebentar Que ele fica totalmente aberto Esse pedal aqui para a base é violentíssimo E quando você toca Geralmente eu faço muito isso Eu toco e deixo bastante ganho Tiro volume na guitarra Então fica bem alto Gosto muito desse som Veja com delay O que eu fiz? O som empurrado Só que eu to tirando o volume da minha guitarra Só que eu to tirando o volume da minha guitarra Só um animal Tirar um pouquinho aqui da presença Bem bacana Vamos aqui agora Voltar aqui o som do delay Tirar o delay Vamos para esse lado Aqui como eu falei É um overdrive Essa chave agora Aqui nós vamos cortar pequenas frequências do agudo Aqui o ouvido tem que ser bem bom para identificar O tone ele fecha Muito legal Gosto assim Você pode até usar os dois ao mesmo tempo Então vamos ligar aqui Tirar um pouco de ganho Isso é bem legal Às vezes você está fazendo uma base Você vai cair no solo Você liga esse outro Belezinho É bem bacana Eu particularmente gosto desse aqui Já Desse lado aqui Eu acho incrível já Sozinho Beleza? Agora eu gostaria de deixar A minha opinião sincera Sobre esse pedal Primeiro eu achei ele incrível Para bases mais pesadas E ele tem um som bem de amp Isso que me agradou muito Outro detalhe As chaves de compressão Ele deixa o som mais colado Então é mais fácil De você tocar elementos mais rápidos Certo? Shred guitar Ali você também Neste box Você tem dois pedais Onde um pedal esquenta o outro Isso é muito legal Você está fazendo uma base E no momento você quer um som mais grudado Para você fazer o seu solo Existe a possibilidade de você somar os dois Certo? Então eu achei muito bacana Outra ideia De ele ser true bypass Também me agradou muito Certo? Então Se você curtiu também esse pedal Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do fabricante Da Spanish Guitar FX Então é isso aí Estamos juntos E juntos Somos mais fortes Tchau 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 Tchau